Música Pelo São João, foi a uma excursão, a sexta da brasa, e para meu castigo, eu roubei comigo, a sogra que fraca, e no bom do sul, a louco me foi, ao vê-la comer, com tanta ganança, e chegou a pança, eu lhe me avisei, A luna, a luna, comeu e me bebeu ali a faixa, de tanto haver coelho, até me pôs a dizer, vá lá comer, obrancho me fará, a luna, a luna, comeu e me bebeu ali a faixa, De leitado do abelho comer, até me puso a dizer, Falar com o meu abelho. Comeu carne assada, com amor de pinto prata, Muitos machinhos a que eu tenho. Ovos remestidos, dois patos de mim, São lixo e torcidos. É que é mal assado, em galbreado, Cheios do dedo a pão, Que é bem que eu sou fácil, Eu sou obrigado a dizer então, Falar com o meu abelho. Comeu carne assada, com amor de pinto prata, De tanto a ver, por ver, até me puso a dizer, Falar com o meu abelho. Falar com o meu abelho. Que comeu, que comeu a se afastar Ainda tanto a ver comer Até me oculto a dizer A lá com ele é comer Bifes bem fritinhos Soscenta, morrinho Senta, morrinho Que era paus cozido Pimenta, fogueno Chichaco, quarenta Com meus roupa e canja Puxa de clareza Que até fiquem mudos Com uma caixa e tuba Comeu e me deu-lhe a pasta De tanto a ver comer Até me oculto a dizer A lá com ele é comer Puxa de clareza Puxa de caixão Abro, arru, arru Arru, arru Quem deu-lhe a pasta De tanto a ver ME Até me oculto a dizer Algum reza Puxa de clareza Puxa de clareza Vinte litros verde Ela fica sempre, bebeu a água fresca Mas uriá água ardente e toda contente Foi chá e café. Não havia mais comida, era lá no sida Cheia de poragem Foi dentro da cozinha e comeu sozinha A lata da lavagem Foi dentro da cozinha, foram dentro da cozinha